A mãe ver como eu venho deparando A amor, a amor, a amor sem Deus A doida, a amor sem dor Sempre sempre venha Candidula e gigiça E dizem, o que é que eu faço agora? Será que a vida se em todo lugar? Meu filho aguenta quem mandou você turnaround do chão Só que naquele tempo você amanheceu Que era tudo que eu queria Quando a noite era lá Meu bem você cresceu Meu namoré na folha Meu namoré na folha